E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer os palpites para essa quinta-feira dia 9 de maio de 2024, beleza? Então já vai deixando o like logo no início do vídeo, deixa o gostei, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa as notificações porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Então vamos lá para os jogos aqui, são poucas opções de apostas, mas o que tinha eu vou trazer aqui para vocês, coloco aqui a tela maior e mostro aqui a vocês os jogos, né? Libertadores e Sul-Americanas, particularmente eu não gosto tanto, mas eu trago uma opinião aqui sobre os times brasileiros, o que eu gosto mesmo de fazer é Série A e Série B do Campeonato Brasileiro, principalmente a Série A. Então vamos lá, 19 horas, Liverpool do Uruguai contra o Palmeiras. Essas duas equipes se enfrentaram e o Palmeiras ganhou dentro de casa no dia 11 de abril de 2024 pelo placar de 3x1. Então, agora jogando fora de casa, o Palmeiras tenta pontuar mais uma vez, visto que aqui na tabana de classificação não tem nada definido ainda. O Palmeiras tem sete pontos, o Liverpool tem quatro e tem chance de classificar. Então, eu acredito aqui nessa partida, mais uma vez, o Palmeiras vença, mesmo jogando fora de casa, minha sugestão de aposta é vitória do Palmeiras. Às 21 horas nós teremos o colo-colo contra o Fluminense. O Fluminense jogando contra a equipe do Chile, em casa, ganhou de 2x1 e agora joga como visitante. É um jogo que é aberto, não tem nada garantido para o Fluminense e o mercado também enxerga isso, colocando odds de 1x60, 2x80 para um lado. Então, a linha do jogo está no empate anula, ou seja, jogo aberto é o que o mercado espera para esse confronto. Eu também vejo dessa forma e analisando o mercado de gols, eu encontrei aqui a possibilidade no under gols. Abaixo de 2,5 paga 1,60, abaixo de 2,25 gols paga 1,83. Então, essa é a minha sugestão de aposta. Não acredito que saiam 3 gols nesse jogo. Se sair, vai ser 1, 2 ou nenhum, beleza? E para encerrar aqui, nós teremos Red Bull Bragantino contra o Racing e o Red Bull Bragantino jogando dentro de casa. Tem tudo para vencer esse confronto, mesmo jogando fora de casa e perdendo por 3x0 no dia 10 de abril. O Bragantino vem de uma boa sequência de jogos, resultados positivos, principalmente quando joga no seu mando de campo. Então, acredito aí que o Red Bull Bragantino vença e nós temos a possibilidade de pegar ou o empate anula, sendo mais conservador, ou simplesmente o menos 0,25. O empate anula paga 1,50. O handicap asiático menos 0,25 paga 1,80, 1,83. Então, essa é a minha sugestão de aposta, beleza? Esses são os jogos de hoje. Lá no Telegram eu também mando e caso eu fique sem gravar vídeo aqui para vocês, eu estarei mandando no Telegram. Então, na descrição tem um link do Telegram para que você possa fazer parte. Lá rola algumas promoções, apostas ao vivo também. Então, é interessante que você entre no Telegram, que é gratuito e também que você abra sua conta na aposta ganha, que é a nova patrocinadora do PodBet, que retorna nessa quinta-feira. Então, quinta-feira à noite, às 20 horas, teremos PodBet, temporada 2024. Estarei aqui ao vivo respondendo algumas perguntas, interagindo com você, explicando como é que vai funcionar essa nova temporada, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.